Bom, nós vamos agora começar falando de música. Futebol e samba são uma parceria perfeita, né? Pensando nisso, o corintiano resolveu homenagear o time do coração na incrível campanha que resultou no título brasileiro. Bom, no começo do ano ele ganhou um torneio de músicas promovido pelo clube e agora não pensou duas vezes, hein? Afinou o cavaquinho, agitou o pandeiro e mandou ver na trilha do Hexa. O samba é um elemento formador da identificação cultural do Brasil. Nosso país, apesar de muitos requisitarem a origem, continua sendo o país do futebol. Eu tenho um pouco de uma raça Felicidade é o que sente o corintiano Guilherme Lacerda quando consegue unir duas grandes paixões. O samba e o futebol. E mais feliz ainda ele fica quando inclui nesta mistura um time que acabou de ser ex-campeão brasileiro. Os amigos ajudam e no estúdio eles fazem uma homenagem ao Corinthians. O clipe ficou redondinho, não é verdade? Só que antes da gravação, aqui no estúdio, houve todo um processo de criação. E pra essa turma, falar do Corinthians foi moleza. A inspiração vem do amor pelo time do coração. E numa dessas tradicionais rodas de samba, que eles participam quase todos os dias, o Hexa ganhou um ritmo bem brasileiro. E aí, rapaziada? E aí, tira campeão? Graças a Deus, vamos nessa! É só Hexa, só Hexa! Foi assim que a música foi se adequando à letra. A turma organizou uma festa cultural brasileira, regada a muita alegria corintiana, que no caso destes amigos, atravessa as fronteiras da fidelidade futebolística. Política joga pra essa galera, caírem daquela já era. Tá na cara que todo mundo corintiano da banda, que vem dizer, né? É, a grande maioria. A gente tem uma nota falsa ali, mas ele também é do seu. Essa história é a nota falsa. É um intruso. Eu acho que o importante mais é a música, entendeu? A música, a tudo aí, é isso. Onde você vai falar se dá uma palavra? São Paulo. É que é seis pra uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pra uma. Nós já mostramos aqui no Esporte Fantástico o Guilherme e seus amigos. Eles venceram o festival Canto Curtir, organizado pelo Corinthians no fim do ano passado. Corinthians já foi cantado por tanta gente. A Donirã Barbosa é o grande ídolo dos corintianos. Corinthians, Corinthians, meu amor é o último. Toquinho também já expressou seu amor pelo Corinthians através da música. Guilherme tem um estúdio onde já gravou com grandes nomes da música brasileira. E o gosto pelo samba, ao contrário do gosto pelo futebol, já nasceu com ele. Meu pai é violonista, e aí eu desde criança ouvindo, né, música popular, samba, fui desenvolvendo essa coisa do samba, mais de batucar, mais de baloqueiro mesmo. Por isso que deu início, né? Certamente, a parte corintiana da família aprovou a música, que traz uma unanimidade. Apenas um nome é citado na composição. A ideia era levar os músicos para conhecer o maestro. Mas como o Tite ainda tinha um time para reger antes da última rodada do Brasileirão, levamos a composição para ele conhecer. E quem fica o agradecimento aqui é dizer assim, que o maestro não é o Tite, o maestro é a torcida. Tite tem razão, em Itaquera, a torcida tem feito a diferença. Foi apenas uma derrota em casa no Campeonato Brasileiro. A Arena Corinthians se tornou uma fortaleza. Um palco perfeito para o show da orquestra corintiana e seu maestro. Dizem que o time que é bom é o time que joga por música. Pronto. Tá aí também uma... E o compasso do samba. O Corinthians joga aqui, ó. É a engretagem. Legal demais, hein? Legal demais, né? Legal demais, né? Obrigado.